Depois de alguns minutos, um outro caminhão chegou para rebocar o veículo. Mas a corrente que estava sendo usada para puxar a carreta arrebentava de vez em quando. Alguns guardas municipais desviaram o trânsito durante um tempo para a rua Paulo Barbosa, porque a rua do Imperador estava bloqueada pelo caminhão. Quando a carreta voltou a ser rebocada, ela foi levada para a rua Floriano Peixoto, onde mais uma vez parou por causa da corrente que se soltou do veículo que a puxava, causando mais um longo congestionamento. Na subida da rua Floriano Peixoto, um ônibus também estava quebrado, atrapalhando ainda mais a operação. A chefe do patrulhamento da cidade, Suzana Pissurno, e alguns GMs estavam acompanhando a situação para tentar achar um local viável para colocar a carreta sem atrapalhar ainda mais o trânsito.